Ô Nieta! Nieta! Que que é? O que que tu tá fazendo? Tô cagando, não tá vendo? Ué, tá compondo um álbum novo, nem chamou! Ridícula, tô vendo os vídeos que tão em alta no YouTube, ó. Que que é isso aí? Sei lá, tal de Five Minute Craft, vamos ver se a merda se presta. Ai, eu vou puxar a cadeira aqui, eu quero ver... Vamos ver se presta, né? Um canal bem diferente! Hum, já começa com música merda, essas músicas de YouTube merda. Ah, eu achei bonitinho. Que que é isso aí? Contorno? Acho que é, truque, tá ensinando truque, ó, te fazer contorno. Coloca, ó, o escuro, o claro no meio, esfuma... A blogueirinha diferente! Gente, tá igual a cara dela, tá tudo errado. E tu entende maquiagem? Com a merda, uma merda! Ficou mesmo, garota! Pode ser a ponta de um lápis, hein? É, eu sei, eu tô vendo. Pelo menos vamos ver se vai ficar bom. Ah, 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 ah! Colou tudo errado, tá igual a tua cara. Ai, não, vou procurar seu nome no Facebook, deve ser essa mulher, não é possível. Boa sorte. É que você deixa muito te abater. Passando rímel, já tô cheia já. Calma, garota. Tô com raiva já. Ai, não. Vai disfarçar a careca com o negócio de rindo. Caraca. Olha só isso, tudo que a gada pegar é uma chuva. Um baby rediferente. Vai pegar a Carrie é estranha. Igual quem? Carrie é estranha, aquela do filme de terror. Ah, garota com cola quente. Tava demorando pra cola quente aparecer por aqui. Tava mesmo, garota com cola quente. Ai, não. Sombra. Quer apostar quanto que ela vai cozer a cara todinha? Olha lá. Lá vai ela, crente que isso parece com sarda. Uma sarda diferente. Sarda, meu amor, tem o Igor Saringe. É Saringe. Sarda, meu amor, tem a Mari Maria. É Igor Saringe, você falou errado. Eu chamo de Saringe, eu vou mandar ele mudar o nome dele, que ele faz tudo tomando. Olha lá, usando o sapato da Pabllo Vittar. Caralho, sacanagem. Ai, não. Vai colar a tira do sapato com cola quente. Sabe que essa merda não segura. Dá duas horas, vai tomar ele um tombão. Vai ser bem feito. Ué, o pé cresceu, não tava pequeno? É porque ela tomou ele cheidinho. Ai, gente, eu tô cansada. Não quero mais assistir só. Falta pouco. Olha lá, o batonzinho, vai botar manteiga de cacau com glitter. Ai, chega, dá um desânimo. Vai ficar peidando essa farofa de glitter o dia todo. Ai, ficou ridículo. Ó, o sushi chegou. Lava a mão, hein. Mari Maria vai pegar a canela. Já vai! Ai, que lindo. Caiu na cara dela. Ai, não, gente. Ela vai dizer que a canela virou sarda no rosto dela. Olha só. Ai... Eu não acredito que nego... Perde tempo assistindo esses troços. Olha as muganga. Voltei. Não perdeu nada. Sou incapaz de fazer o contorno no nariz. Tenho que manchar o meu Ray-Ban. Ai, não, viado. Você é a última, né? Vai passar o Ray-Ban sujo de coisa no nariz pra fazer o contorno. E ficou uma merda, né? Uma bosta. Pois é. Ó, eu vou querer o sushi de cima que tá tudo amassado. Tudo cagado. Não adianta de nada. Ai, desliga isso. Ai, desisto. Tchau. Dá like, gente. Deixa a porra do like e se inscreve no canal. Deixa a porra do like e começa a ouvir. Deixa a porra do like e se inscreve no canal.